Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Matinesh para mais um Vídeo, bem pessoal do vídeo e hoje eu vou te dizer aqui Age of Mythology E bem, estamos na parte do inferno Eu já digamos assim Offline Estive a jogar, descobri aqui esta base Esta base está aqui Como vocês podem estar aqui a ver Tornou esta base minha Pronto E basicamente foi isso, agora estamos a fazer o que? Enviar homens lá para baixo Basicamente é isso, vamos fazendo homens e enviando homens lá para baixo Fazendo homens e enviando homens lá para baixo Sempre, sempre, sempre assim Depois basicamente Agora vim aqui explorar a parte do inferno E pronto Como vocês podem ver agora isto é só avançar Portanto bora lá Música A corção ali em cima está cheia Scoop Ele está a 70% já Temos que destruir esta merda agora mesmo rápido Acabar com o enxergar os todos Entendi! Ai não, muito bom, muito bom! Bem, bora lá ver então o que é que se passar aqui. Retreata ao well! Nós vamos fazer nosso stand lá! Chiron! Vá! 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 Arkantos, nós devemos ir! Não há nada que nós podemos fazer para ele! Vá! Vá! Quando o Gagarensis veio para o norte, Loki tricou Thor e derrotou o seu hammer! Sim! E nós estamos nos desafios de fazer uma nova! Eu tenho que pegar a parte de uma parte do taproot! Itri tem a cabeça do taproot! Nós devemos nos encontrar! E se Thor tem o seu hammer, ele vai secar a porta! Se nós mineramos o ouro e enviá-lo para a surpresa, nós vamos receber reenforcimentos para o well! Há, tá-se bem! Ah, tá-se bem! Ah, primeiro de tudo perdemos o nosso amigo, ok? O Kiron! Ah... Ficou complicado! Há, foi complicado! Há, foi complicado! Para que vocês achem que os anões encontram um cavo a perder a raiz? Usa alguns anões para eliminar a ura e reforça o circuito. Evita o portão, o inimigo é muito forte. Ata a raiz? 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 Discord! Ata a raiz? Yes! Cortar o carro a partir da raiz e juntar as duas partes para o outro Sim agora, sim ir para lá Reinforcements from the surface É isso mesmo, manda para cá Reinforce Então peraí, eu não posso ir para ali né? Certo, é que é dar a volta Se calhar basicamente é isso, é que é dar a volta Acho que isto não veio para o gate Era boa que isto não fosse para o gate Oh caraças, eu vou estar a vir para o gate Ah Ah Somvicto Irvil Yeah Yeah Somvicto Reinforcements from the surface Oh, olha nós agora Timbershwicto Ah, atrás E aí Mata os gajos Temos que ir até com eles Se não esta tudo fulido Mata os gajos Não tem atenção Lá de raios 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 Que maluco Foda-se Foda-se aqui, rápido Está quase, está quase, só está quase. Olha isto, já foi. Está quase, está quase, está quase. Ele está bem? Olhe, o inimigo está rompendo pela caixa de páscoa. Esquipa! Reenforcimentos da base. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que perfeito. Porra, hoje vem todas as outras. Ah, que caralho. Ai Jesus, que isto agora vai ser bonito. Mãe do Deus. Está quase, está quase. Quero, são´bictos. É tão prestado. A blasfemo. Vem lá. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, sãobictos. Vem cá, sãobictos. Não faltas, não. Rápido, não se for. Arranha, o que vai acontecer? vai, bora Eu te disse, nós deveríamos ter mortos nos cantos quando tivemos a chance. Calma-se, worm. Tudo não é perdido. O que? Como tudo não pode ser perdido? Todas as portas foram feitas. Nós temos um plano, meu amigo. Sim, sim. E você tem que jogar um importante parto. O que? O que plano? Arcanthos. Onde estamos? Midgard. Nossos batalhos ainda não estão terminando. O que é do porto? O porto está feita, mas não temos parado o Gargarensis. Sua armada está indo para este caminho. Este passos leva a Dropnir, uma cidade fortificada. Nós podemos usar os recursos e fortificações lá para nos defender. Nós podemos usar os recursos e fortificações. E também nos defender. E então eu vou dar um processo com o ferro. Nós vamos usar o gajo. Sambikt. E a Drop-en-angela. 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 Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Timbômin, Sveiðimaður. Hver é a það? Grjótsveit. Skip. Fique para o poder de arraba! Fique para o poder de arraba! O que é? Fique para o poder de arraba! O que é que você quer fazer, ai se torna a brincar! O que é que eu quero dizer, é que eu quero dizer. O que é isso? Eu queria fazer igual, tirar aqui e pôr aqui a cena para ter espelho. O que é isso? 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 Calma, já faz isso. Depois é aqui que eu faço um gate. Depois tem que vir aqui também. Vou pôr aqui mais defesa deste lado. Tal, tal, tal. O que é isso? É isso Matina, estás a ir bem. Basicamente vai ser isso. Temos que fazer estas coisas assim, digamos, fortificar bem esta cena. Tchau, tem perfeito. Tê-lhe bom? E é ver. Esquipe, mano. Tem perfeito. Esquipe, mano. Tem perfeito. Esquipe, mano. Tem perfeito. Ou aqui. E depois meto aqui outro portão. Acho que fica porreiro. Acho que fica porreiro. Esquipe, mano. Tem perfeito. Aqui. Tua-lhe bom, tá? É para explorar o mapa. Tua-lhe bom. E agora eu dei a falar. Tua-lhe bom. 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 Eu estava à espera desta Você já gosta mais disto Está aqui outro abandonado Por aqui já está? Já, então vem cá Vamos acabar aqui com o custo de veste a nossa aqui deste lado Merda Ok Vamos aqui deste lado Aqui parece que estava outra Não sei porquê mas acho que parece estar ali outra Parece ser ali Na lá Isso, construa, construa Não está nada Fone E aqui deste lado Também acho que não está nada E aqui deste lado também acho que não está nada E vocês vão E vocês vão E vocês vão E vocês vão construir aqui o terceiro O botanete Só temos alguns minutos restos Ensurem que estes passos se despeçam E vocês vão E vocês vão E vocês vão Tá? É sacos também Que Rola E M doga E E aqui E A Lóg Óh... O que é isso? Ah... Ah... E aí Acabou com estas vestes aqui, anda cá Por fora é para grandes malucos Tá? Ski-pan, Ski-pan Killboy, SOMETHING, SOMETHING E aí Bora Então, com est KI Que era isso? SOMETHING Me lembro Ok Ski-pan SOMETHING Temos que construir aqui casas E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Algo? E aí... E aí...